É o DJ Nano, só beat de malandro Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando É o DJ Nano, só beat de malandro Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Vai movimentando, vem movimentando Pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Com o mundo empinando Com o mundo empinando Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando Com o mundo empinando Vai movimentando, vem movimentando Com o mundo empinando, pra frente ou pra trás, com suas amigas jogando Gelança, funk, é pica Moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau 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 Tchau